Fala, nação! Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, nesse concurso mesmo, que eu já tinha feito um vídeo pra vocês, né? Que tem alguns itens indisponíveis na loja, tá? Mas eu esqueci que tinha mais um, né, gente? Avisaram aqui nos comentários, vou até achar o comentário e deixar aqui pra vocês no vídeo. Esse foi o comentário, tá, gente? E eu até deixei fixado lá no outro vídeo, tá? Aí eu vou relembrar aqui que tem essa maçã envenenada, tem esse espelhinho, tem esse arquinho de cabeça e tem essa coroa, gente, tá? Aí nesse concurso de moda que não vem nem na loja, tá? Porém eu tinha esquecido do Icon, né? Que foi o comentário que me avisou aí, que eu deixei aí pra vocês verem, né? Então, nesse vídeo é mais pra mostrar esse Icon pra vocês, tá, gente? Ainda mais que o Icon não tá mais retornando muito no jogo, né? Só em concurso mesmo, então eu faço questão de vir aqui avisar vocês. E aproveitando, eu já vou mostrar o outro concurso que também tem um itenzinho indisponível, tá bom? Então eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Eu adoro esse itenzinho, né? O coelhinho, né? A bolsinha de coelhinho. Se tiver mais alguma coisa aí, eu sempre peço, né, pro pessoal avisar, né? Que pode ser que tenha passado despercebido por mim. Às vezes eu olho rápido assim, né? Na pressa, ó. Então dessa vez eu até olho bem devagar pra não passar nada. Acho que não tem mais nada, né? Além da bolsinha de coelhinho, tá, gente? Então, mas se tiver, vocês deixem aí nos comentários que eu faço outro vídeo pra avisar a galera, né? Porque tem muita gente que espera por esses itens aí, né? Pra comprar e às vezes elas vêm aqui no canal e compram, tá bom? Então, essa é a mochilinha de coelhinho da Páscoa, tá, gente? Então, aproveitei pra comprar aí essa mochila babadeira, né, gente? Tudo pra minha carreira. Então é isso, vou ficando por aqui. Se inscrevam no canal, deixem o like, seguem lá no Instagram que tá aqui na descrição e fui! Se inscrevam no canal, deixem o like, seguem lá no Instagram e se inscrevam no canal e se inscrevam no canal e se inscrevam no canal.